Eu andei sem descansar No destino perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na contramão Mergulhei de cabeça Num abismo sem fim Loucuras, tristezas Eram parte de mim No terrível espinho Do pecado eu visei A ponte entre a vida E a morte eu cruzei Outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagava Na escuridão Nas garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo Voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estive mal Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engana Já fui fonte seca Hoje eu sou no céu A alma ferida Coração quebrado Coração quebrado Jesus consertou As garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo Teria fé Eu hoje estou bem Mas já estive mal Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engana Já fui fonte seca Hoje eu sou no céu A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou A alma ferida A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Tenho uma palavra pra você Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Deus só ouviu teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando consolo Pra sua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando consolo Por a sua alma Por a sua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Vai passar, vai passar Me deixa o meu céu Uma casa imperfeita Ainda queres morar em mim? Mesmo eu sinto Uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui Dentro de mim? Espírito Santo Eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura Amplir o ambiente com certos defeitos Pra você ficar Espírito Santo Pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo Comece essa obra Tu és o meu construtor Tira tudo que é velho Clareia a casa Preencha as lacunas E fazendo morar Ai, ai, ai Ai, 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 ai Trabalha Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entrar na minha vida E faça a morada Trabalhe, Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reformas Pode quebrar tudo Pra fazer morada Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, abrir o ambiente Concerto de frente pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha, Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entrar na minha vida E faça a morada Trabalha, Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Aí, diga! Aí, 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 e faça a morada A CIDADE NO BRASIL Eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse agora Eu tomo posse, eu tomo posse, tomo posse da minha vitória A bênção é minha, por direito, Jesus conquistou na cruz Eu tomo posse, eu tomo posse, em o nome de Jesus Em tudo que eu pôr a mão, eu serei abençoado Na cidade ou no campo, sei que serei prosperado A minha vida, a minha casa e a minha criação Para ser abençoado, basta eu só pôr a mão Eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse agora Eu tomo posse, eu tomo posse, tomo posse da minha vitória A bênção é minha, por direito, Jesus conquistou na cruz Eu tomo posse, eu tomo posse, em o nome de Jesus Aonde é que eu esteja, eu serei sempre feliz Irão me chamar de bendito, é assim que a Bíblia diz Se eu estiver obedecendo, os estatutos do Senhor A bênção de Deus vai comigo, aonde quer que eu estou Eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse agora Eu tomo posse, eu tomo posse, tomo posse da minha vitória A bênção é minha, por direito, Jesus conquistou na cruz Eu tomo posse, eu tomo posse, em o nome de Jesus Eu serei feliz na terra, terra que meu Pai me der E será abençoado, onde eu colocar meus pés Sei que não será estéreo, meu rebanho e plantação A bênção de Deus vai comigo, até minha quarta geração Eu tomo posse, eu tomo posse Eu tomo posse, eu tomo posse, tomo posse Tomo posse da minha vitória, a bênção é minha, por direito, Jesus conquistou na cruz Eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse, mas eu tomo posse agora Eu tomo posse, eu tomo posse, tomo posse da minha vitória, a bênção é minha, por direito, Jesus conquistou na cruz Eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse, em o nome de Jesus Toma posse aí, aleluia, glória a Deus Como é bom aposar das bênçãos de Deus Deus é fiel Se você estiver obedecendo os mandamentos do Senhor Acredite que as bênçãos do Senhor vão te acompanhar por onde quer que você for Aleluia Glória a Deus Eu vi você chegou aqui De olhos marejados Pude perceber Estava acompanhado E junto com você Veio a tristeza Coração dilacerado E os sonhos frustrados É perceptível Pelo rosto molhado E o que restou Foi a incerteza Eu sei já não aguenta mais Essa falta de paz Tá quase te matando O mundo só te diz não E essa confusão Está só aumentando Teus conflitos e dilemas Todos os problemas Vão te consumindo Mas hoje chegou a hora Dê um basta agora Volte meu amigo Pode voltar A porta está aberta Aqui é seu lugar Chega de sofrimento Pare de chorar O mundo não tem nada Pra te oferecer O teu lugar O teu lugar Ainda está vazio Ninguém ocupou E a porta da graça Ainda não se fechou Teu Deus está a tempo Pra te socorrer Volta agora Pois ainda é tempo pra você Eu sei já não aguenta mais Essa falta de paz Tá quase te matando Tá quase te matando O mundo só te diz não E essa confusão Está só aumentando Teus conflitos e dilemas Todos os problemas Todos os problemas Vão te consumindo Mas hoje chegou a hora Dê um basta agora Volte meu amigo Pode voltar A porta está aberta Aqui é seu lugar Aqui é seu lugar Chega de sofrimento Chega de sofrimento Pare de chorar O mundo não tem nada Pra te oferecer O teu lugar Ainda está vazio Ninguém ocupou E a porta da graça Ainda não se fechou Teu Deus está atento Pra te socorrer Pra te socorrer Pode voltar A porta está aberta Aqui é seu lugar Chega de sofrimento Pare de chorar O mundo não tem nada Pra te oferecer O teu lugar Ainda está vazio Ninguém ocupou E a porta da graça Ainda não se fechou Teu Deus está atento Pra te socorrer Volta agora Pois ainda é tempo Pra você Volta agora Pois ainda é tempo Pra você Volta agora Pois ainda é tempo Pra você Ainda não se fechou Teu Deus está atento Ainda não se fechou Teu Deus está atento Ainda não se fechou Teu Deus está atento Pai Pai Perdoa as vezes que te entristeci Perdoe as vezes que te magoei Perdoa quando não te obedeci Quando era pra calar e não calei Perdoa quando eu não te ouvi E preferi seguir E preferi seguir a minha lei Quando dizia as filha por aqui E um atalho meu pai eu tomei Perdoa quando feri meu irmão Em vez de ajudar Em vez de ajudar calumiei Podendo lhe estender a minha mão Pra dentro da cisterna o empurrei Mas reconheço que não sou perfeito Estou aqui querendo melhorar Papai querido vê se há um jeito Pois quero ao primeiro amor voltar Perdoa-me Aceita-me Apenas como um servo teu Não sou perfeito Mas de joelhos Me próximo aos teus pés meu Deus Eu te entristeci Errei demais Ferei teu coração Mas me arrependi Estou aqui para pedir o teu perdão Perdoa, perdoa Eu te entristeci Perdoa, perdoa Perdoa, perdoa Eu te entristeci Eu te entristeci Perdoa, perdoa Perdoa, perdoa Estou aqui para pedir o teu perdão Perdoa Perdoa, perdoa Perdoa, perdoa Debaixo dos céus Há um tempo de ganhar E de sorrir, de se ajuntar Tempo de abraçar Se existe aquele tempo de bonança Em que tudo dá certo Para o ego humano é bom Vencer na vida, prosperar E ter sucesso Mas em tudo são flores Existe o dia mau E quando chegar quero observar Como está sua fé Quando as portas se fecham E os amigos vão embora Quando a dor aperta E como criança a alma chora Mas eu provo quem ama Filho, tente entender Eu permito o deserto Pois até na dor existe um propósito Porque os meus planos São maiores que os teus Abra os ouvidos e escute agora A voz do teu Deus Tá doendo, eu sei É melhor te provar, te ferir do que perder você Essa luta não vai te matar Você não vai morrer Os espinhos que flerem Te fazem cair de joelhos Pra me adorar Tá difícil, eu sei É na sua fraqueza Que o meu corpo é se revelar Não se apresse Não se precipite Mas em mim espera Que os dias da tua alegria Já estão por vir Porque eu vou agir Ele vai agir Já sou do fim Ele é de verdade Mas dentro do São Flores Existe o dia mau E quando chegar Quero observar Como está a sua fé Quando as portas se fecham E os amigos vão embora Quando a dor aperta E como criança a alma chora Mas eu provo quem não Filha, tente entender Permito o deserto Pois a terra na dor Existe um propósito Porque os meus planos São maiores que os teus Abra os ouvidos Escute agora A voz do teu Deus Tá doendo, eu sei É melhor te provar, te ferir do que perder você Essa luta não vai te matar Você não vai morrer E os espinhos que ferem te fazem Cair de joelhos Pra me adorar Tá difícil, eu sei É na sua fraqueza que o meu poder Se revela Não se apreste, não se precipite Não se apreste, não se precipite Mas em me espera Que os dias da tua alegria já estão por vir Porque eu vou agir Eu vou agir Eu vou agir Porque eu vou agir Eu vou agir Eu vou agir Eu vou agir Porque eu vou agir Tá doendo, eu sei É melhor te provar de ferido que perder você Essa luta não vai te matar, você não vai morrer Os espinhos que ferem te fazem cair de joelho Não vai te matar, você não vai te matar Não vai te matar, você não vai te matar Não vai te matar, você não vai te matar Não vai te matar, você não vai te matar, você não vai te matar Não vai te matar, você não vai te matar, você não vai te matar Não vai te matar, você não vai te matar, você não vai te matar Não vai te matar, você não vai te matar, você não vai te matar Não vai te matar, você não vai te matar, você não vai te matar Ele vai ouvir o seu clamor Vai dizer, meu filho, aqui estou Ele vai cumprir tudo que te prometeu Entrega seus caminhos ao seu Deus Sua voz te surpreenderá Vai sentir que perto ele está Ele atende seus fiéis E como fez com Moisés Pra você também o mar se arra Sossega, não perca o som Não se preocupa, você vai vencer Todas suas lutas Porque tá sofrendo em vão Por antecipação Tirar, filho, os seus problemas Deixar que eu resolvo E se te condenam Eu te absorvo Seja lá qual for A sua acusação Sua voz te surpreenderá Vai sentir que perto ele está Ele atende seus fiéis E como fez com Moisés Pra você também o mar se arra Sossega, não perca o som Não se preocupa, você vai vencer Todas suas lutas Porque tá sofrendo em vão Por antecipação Tirar, filho, os seus problemas Deixar que eu resolvo E se te condenam Eu te absorvo Eu te absorvo Seja lá qual for A sua acusação Sossega, não perca o som Não se preocupa, você vai vencer Todas suas lutas Porque tá sofrendo em vão Por antecipação Tirar, filho, os seus problemas Deixar que eu resolvo Deixar que eu resolvo E se te condenam Eu te absorvo Seja lá qual for A sua acusação Seja lá qual for A sua acusação Seja lá qual for A sua acusação Tirar, filho, os seus problemas Tirar, filho, os seus problemas Tirar, filho, os seus problemas Deixar que eu resolvo E se te condenam Eu te absorvo Eu te absorvo Seja lá qual for A sua acusação Seja lá qual for A sua acusação